Olá, tudo bem com você? Você é torcedor e torcedora de várias equipes do futebol do Brasil. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, vamos para as nossas curtinhas do fim de semana. Notadamente, curtinhas quanto a Serie A do futebol do Brasil. Muitos jogos interessantes, dá essa uma terceira rodada. Algumas equipes ainda não cumpriram os seus 13 jogos, evidentemente. Algumas equipes poderiam subir ainda mais na tabela em função disso, mas, evidentemente, precisamos jogar esses jogos e conquistar os pontos. Então, a tabela como está neste momento, respeita muito bem aquilo que as equipes estão fazendo hoje no Campeonato Brasileiro da Serie A. O Furacão venceu o Inter, um jogo que acho que teve até mais dificuldade do que deveria para vencer o Inter. Consegue a vitória importante e o Inter de novo. O Inter de novo, capengando com dificuldade para conseguir encontrar um certo nível futebolístico. A situação do Inter é bastante complicada. Aliás, não somente a do Inter. Aqui o Bal também vive uma situação complicada. Mas eu até imaginava que, a despeito, do clube, dos dirigentes do clube, que não entendem nada de futebol. Absolutamente nada de futebol. Modelo ofensivo, depois modelo reativo, depois modelo ofensivo, depois modelo reativo. Ou seja, não entendem nada de futebol. Apesar deles, eu achava que o Inter conseguiria um padrão um pouco melhor, mesmo nos primeiros jogos do Aguirre. Está complicado. Acredito que isso possa acontecer sim. Presumo que o Inter não vai ficar nessa situação. Mas, por enquanto, a coisa está muito feia. O Inter muito amou as pernas. Vitória importantíssima do Furacão, né? Que se mantém aí na quarta posição da tabela. Graças a essa vitória, foi importante demais para todo o trabalho. Não somente para a equipe, mas todo o trabalho realizado ali no clube pelo técnico português. Muito interessante mesmo a vitória do Furacão. Esporte zero, Ceará zero, né? No caso, o esporte com o joguinho de sempre, o joguinho do Luz de sempre, joguinho ali. Sem identidade, veja vocês. Sem identidade mesmo quando se postula como jogo defensivo. Mesmo quando se materializa como jogo defensivo, eu vejo dificuldade nesse jogo para acontecer mesmo defensivamente. Porém, conseguiu segurar até porque o Ceará não... De novo, o Ceará se contentando com pouco, né? Este é o grande limite, na minha opinião, do treinador Guto Ferreira. Que às vezes parece que ele se contenta com pouco. Acho que o Ceará poderia querer alguma coisa mais. Ter mais ousadia nesse confronto. E se tivesse, penso que poderia sair com a vitória da Ilha do Retiro. Santos zero, dragão um. Grande vitória do dragão. Voltou, finalmente, a vitória. O dragão de Goiás voltou. Uma vitória importantíssima. Já estava caindo muito na tabela. Importava demais que essa vitória acontecesse. E curioso, né? Bom, a gente sempre frisar, né? O Atlético Goianiense vivia aí um problema sério que era a ausência de alguns dos seus muito bons jogadores, né? Um deles, Zé Roberto, voltou para esse jogo e foi justamente dele o gol contra o Peixe. E do ponto de vista do Peixe? Finalizou muitas vezes. Foi uma das equipes que mais finalizou na rodada. Se não foi aquela que mais finalizou na rodada. Mas não fez gol. Então, tem um problema aí. Precisa articular melhor aí esse trabalho no ataque, né? Precisa ter aí um pouco mais de paciência na hora de finalizar. Não é possível que a equipe consiga construir tantas situações de gol e não finalize nenhuma. Não dá, inclusive, para criticar o técnico Diniz, né? Nessa partida. Porque os jogadores precisam fazer gol, gente. Não pode. Não tem cabimento o que aconteceu nessa partida. Muitas oportunidades perdidas, né? Situações criadas em excesso. Nenhuma bola guardada ali no arco da equipe do Dragão. Então, é uma importantíssima vitória do Dragão. Mas o Santos também precisa parar com essa coisa de vai, não vai, não vai, vai. Precisa definir o que é com essa competição, né? Começar a ter resultados mais sólidos e parar de perder pontos dentro de casa, né, gente? Não tem condição um negócio desse. Então, grande vitória do Dragão. Mas também uma derrota muito complicada para o Peixe, né? Porque aí coloca a equipe naquele vai, não vai, né? E nessa aí, realmente, não vai para lugar nenhum. Quando fica com esse vai, não vai. Galo 3, Bahia 0. O Atlético Mineiro fez ali, de novo, um jogo, né? De novo, um jogo complicado, sobretudo no primeiro tempo. De novo, né? De novo, a equipe se sobressaindo. Principalmente ou quase somente pelas suas individualidades. O Cuca está devendo. É muito importante que você, torcedor do Dragão, entenda isso. Porque quando a equipe vence, é justamente neste momento que é bom verificar como é que a vitória aconteceu. E também verificar os problemas que a equipe está apresentando dentro de campo. Porque esses problemas vão crescer em alguns momentos. Nos jogos mais decisivos, eles podem perfeitamente aparecer. O Galo tem alguns problemas coletivos sérios. Não consegue se ajustar coletivamente. Está sobrevivendo na tabela do Brasileiro ali no G4, né? Perseguindo o Palmeiras, sendo ainda o principal perseguidor do Palmeiras. Graças, sobretudo, às suas individualidades. Mais uma vez, esse jogo mostrou isso. Então, o Cuca está devendo aí também na construção, a coletiva dessa equipe do Galo. Mais grande vitória do Galo, evidentemente. Que ainda, pertinho do Palmeiras, né? Três pontos aí atrás do líder do campeonato. Ainda se coloca, certamente, como um favorito para conquistar o Brasileirão. Evidentemente. Do ponto de vista do Bahia, é um jogo do Bahia. É um jogo do Dado. Um jogo sem identidade. Um jogo que, às vezes, não sabe muito bem para onde vai. Às vezes, consegue fazer uma grande partida dessa equipe. Depois, decepciona em muitas outras. Então, o Dado foi uma escolha, ali no começo da temporada, da gestão no Bahia. Que é uma gestão que, como eu sempre digo, entende muito de gestão mesmo, de eficiência. O clube ganha muito com esses dirigentes do Bahia. Mas o futebol não ganha nada. Porque eles não entendem nada de futebol. E também, acho que não tem aí a presença de muita gente que também entenda de futebol para auxiliar. Porque é feio o negócio. Agora, estão falando aí, especulando aí. Basou a especulação de possível interesse num certo técnico aí e tal. Não podemos aceitar isso. Que existe uma especulação sobre a chegada de um técnico, enquanto um outro técnico ainda esteja no cargo. Agora, acho que o Dado, ele não tem condição de ser técnico do Bahia. Definitivamente não tem, gente. E não dá para ficar bancando isso o tempo inteiro. Não tem condição. A gestão do Bahia era criativa assim, que entrega mesmo. Entrega toda a situação no futebol para o técnico. Só que entregou isso para o técnico errado. E acho que isso pode custar muito caro para o tricolor da Boa Terra. Palmeiras vence o Fluminense por 1x0. Naquele jogo do Palmeiras que parece que nada vai acontecer. Eu fiz um vídeo sobre o Palmeiras, falando por que o Palmeiras é o líder do campeonato. E eu abordo algumas questões dessa equipe. Acho que muitos torcedores de outras equipes poderiam ver esse vídeo. Eu peço desculpas por ser um vídeo longo, mas você pode perfeitamente ver algumas partes. Algumas pessoas que assistiram falaram para mim, Josa, não tem problema nenhum ser longo. Eu agradeço inclusive por isso. Porque eu faço um detalhamento muito profundo, como as pessoas pontuaram, sobre o que é hoje o jogo do Verdão. E esse jogo do Verdão, muitos se enganam quando acham que esse jogo que parece que não acontece, esse jogo que é muito defensivo, esse jogo de uma bola, muitos se enganam quando acham que não há eficiência nesse jogo. Há muita eficiência sim. E essa eficiência já construiu a nona vitória consecutiva do Palmeiras na temporada. A nona é a nona vitória, incluindo aí também os jogos pela Libertadoria Geométrica contra a Católica de Santiago. Nona, gente. Nona vitória consecutiva. Tem eficiência ou não? Líder do campeonato até agora, com muita justiça. Parabéns, o Verdão, por mais uma vitória, por mais uma rodada à frente dos seus perseguidores. E também mantendo a pontuação à frente dos seus perseguidores. Não é somente manter a liderança, mas também com a pontuação ali. Enfim, o Palmeiras obriga todo mundo a ser eficiente. O Palmeiras está obrigando há muito tempo o Galo e o Fortaleza a manterem eficiência, a ganhar seus jogos sob o risco de se afastarem bastante dele e o Palmeiras. Então, é muita eficiência, é muita competência do Verdão. Grêmio 1, América 1. É o jogo do América que... O América está na zona do rebaixamento. O América é uma equipe hoje que quando você perde ponto para o América dentro de casa, você mostra que não quer nada com o campeonato. Não vai conseguir realmente nada no campeonato. E o Grêmio não vai mesmo, o Grêmio está na zona do rebaixamento. O Grêmio é uma das equipes que mais foi derrotada nessa competição. Perde aí, acho que para achar precoência, né? Na verdade, o Grêmio realmente não vai, né gente? Não avança. Ah, trazer o Filipão, não sei o quê, que é um técnico experiente. Olha o resultado aí. Vocês acham que vai melhorar com o Filipão? Eu não acho que vai melhorar com o Filipão. E se melhorar, ainda assim eu vou pontuar. Foi um erro trazer o Filipão. Porque era necessário olhar para o campo, para o que o campo estava dizendo sobre o trabalho desse ídolo do Grêmio, que é o Luiz Felipe Scolari, né? Os dirigentes, né? Resolveram trazer o Filipão porque se esconderam muito no Renato antes, né? Agora quer se esconder no Filipão, né? Parabéns, Amildo. Parabéns, ó. Nota 10 para você, né? Só que não, né? Então, o Grêmio muito mal. Segue na zona do rebaixamento. Jogo das equipes do Z4, né? E foi um jogo típico de equipes do Z4. Jogo horroroso, né? Típico mesmo de duas equipes do Z4 que merecem, neste momento, estarem ali no Z4. Flamengo e São Paulo foi um jogo bastante estranho, bastante atípico. Primeiro tempo, muito bom, gente. Do tricolor do Morambi. O torcedor pode reclamar muito, mas no primeiro tempo o São Paulo foi muito bom. O São Paulo teve as principais ações do jogo no primeiro tempo. O São Paulo não entendeu muito bem o que foi o Flamengo no segundo tempo. Não entendeu nada do que é o Flamengo no segundo. No segundo tempo, o São Paulo não entendeu nada. Era, naquele momento, para fazer um jogo diferente. Para prestear um jogo diferente ali. Ah, algumas alterações talvez tenham atrapalhado também nisso. Sim, mas eram necessárias algumas alterações também. A gente viu os problemas ali do tricolor em torno de campo. Mas é bom pontuar. O São Paulo, ele teve o apagão. Mas esse apagão no segundo tempo também foi potencializado pelo jogo do Flamengo. O Flamengo conseguiu gerar também o apagão no São Paulo. Tem torcedor que fala assim, ah, não teve o apagão nenhum. Foi o Flamengo que ganhou. Sim, foi o Mengão que ganhou sim, ganhou muito bem. Mas teve o apagão no São Paulo, uma equipe que leva 5 gols em 25 jogos. Esse é apagão ou não? Agora, o que a gente pode concordar, e eu concordo aí, é que esse apagão foi gerado também pela eficiência do Flamengo. Contudo, o Flamengo foi o vencedor dessa partida. O São Paulo foi menos perdedor, na minha opinião, do que o Flamengo, evidentemente, foi o vencedor dessa partida. Tem seus méritos, mas aí o Flamengo tem alguns problemas coletivos sim, gente. E é importante pontuarmos isso quando a equipe vence, né? Ali no primeiro tempo, o Flamengo não se encontrou. Coletivamente estava muito ausente. Era muita sobrecarga para a construção do jogo por parte do Arrascaíde. Ele não estava conseguindo fazer isso porque era muita. A criação passava somente por ele. Não estava funcionando. E no segundo tempo, o Flamengo consegue ali, sobretudo, através das suas individualidades. O que, para mim, não depõe tanto quanto o trabalho do Renato, que chegou agora, evidentemente, e não pode ser responsabilizado por alguns problemas coletivos da equipe. Acho que ele pode sim ser responsabilizado por essas goleadas que o Flamengo está conseguindo colocar nos seus adversários. Isso tem muito a ver. Ainda que isso não seja construído, sobretudo, pelas individualidades da equipe, acho que também o Renato, ainda assim, faz parte disso também. Não é coincidência. Não pode ser coincidência que a equipe consiga fazer tantas goleadas nos poucos jogos que tem sob o comando do Renato Portaluppi. Então, isso também pode ser colocado na conta do Renato. Acho que ele é também responsável por isso. Mas precisamos pontuar. O Flamengo conseguiu vencer o São Paulo, sobretudo, por causa das suas individualidades no segundo tempo. Bom, hoje teremos dois jogos na rodada. O jogo do Juventude contra a Chape. A Chape não ganhou nenhuma partida nessa competição. Parabéns aos dirigentes que mandaram o técnico Monsa Santos um dia antes, um dia antes de começar o campeonato brasileiro, mandaram ele embora. Eu queria ver agora o presidente justificando, o vice-presidente, que apareceu, falando e tal. Queria ver agora ele comentando esse acontecimento. Mandaram o técnico embora um dia antes. Aí contrataram o quê? Contrataram um técnico que eles achavam que ia segurar a equipe na primeira divisão. Último a colocar, sem nenhuma vitória. Parabéns aí, ó. A Chape com esse. Fazendo de tudo pra voltar pra segunda divisão. Quando lá estava, era uma equipe que tinha planos de Série A, agia como equipe de Série A, se comportava como equipe de Série A. A equipe dentro de campo e os seus dirigentes também. Chegaram na Série A, passaram a ter comportamentos de equipe de Série B. Querem voltar pra Série B e vão. Evidentemente que vão conseguir este triunfo, né? Também teremos o jogo do Cuiabá contra o Timão. Acho que é jogo pro Timão complicar pra equipe cuiabana lá em Cuiabá. Vejo até um empate como um resultado possível nessa partida. Eu acho até que o Corinthians pode vencer perfeitamente essa partida lá em Cuiabá. E pra mim, um outro grande resultado da rodada. Tivemos três grandes resultados da rodada, na minha opinião, dentro de tudo isso aí. O do Flamengo, evidentemente, grandes resultados do Mengão. O resultado do Atlético Goianiense, que vence o Peixe fora de casa. Vitória muito importante do Dragão de Goiás. E, evidentemente, que a vitória do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino. Uma vitória que praticamente quebrou o tabu, a invencibilidade aí do Bragantino na competição. Eu falava que isso ia acontecer. Eu falava que o Fortaleza era favorito contra o Red Bull Bragantino. Eu falava que o Bragantino esperava jogar contra o Fortaleza pra perder sua invencibilidade. Não deu outra. Ganhou com muitos méritos, com muito jogo coletivo. E também com muito jogo individual de alguns jogadores do Leão do PC. É isso, meus amigos. Obrigado pra gente e eles ficarem comigo neste vídeo. Até o final. Tchau. Tchau.